Oi gente, tudo bem? Começo do mês de dezembro e as amorinhas, lembra que eu mostrei um outro vídeo quando ela estava em flor? Agora tá cheia, carregada, 20 dias aí pela frente com bastante amora. Aqui no sítio Engenho Verde, a gente está localizado em Colombo, no Paraná, e muita amora preta, algumas flores ainda, algumas bem verdes, mas está carregada, essa variedade aqui é a Xingu. Que delícia, né? Agora a gente vai aqui para esse lado daqui, que a gente tem uma variedade que é a Tupi. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que está a Tupi, carregada também, tem mais frutos pretos. Olha, que delícia! Então 20 dias aí, que a gente calcula mais ou menos, se você colher amora todos os dias. Caso você queira vir fazer o cole e pague de amora no sítio Engenho Verde, ele tem contato com a gente no 419-9900-4888. A gente agenda aí, tá bom? R$ 35,00 o quilo. Ai, que delícia! Ó, mais ali para baixo, né? São as outras fileiras que a gente tem. De amoras, amorinha preta. Tem um espaço bom para colheita, né? A gente poda, faz a poda dela todo ano para facilitar a colheita. Então, você vê aqui, né? Ó, que delícia! Ó, temos bastante verdes ainda, pretas, vermelhas. Quando ela está bem pretinha assim, que já está em ponto de colheita. Bastante flavonoides, tem amora preta, né? Ó. Ó. Ai, que delícia! Olha aqui, olha essa grande betela. Tá bom? Vamos ver se está doce. Hum. Meio azedo. Um pouquinho azedo. Tem gente que gosta. Tem bastante cliente que gosta de coisa azeda. Azeda, amarga. Mas a amora, no caso, ela está azeda, não está amarga, não. Ó. Nossa, que linda! Maravilhosa, né? Nada como colher direto do pé, né gente? Muito bom. Ó. Essas fileiras de amora estão tudo parecidas. Aqui a gente tem framboesa, mas a framboesa não está... Ó. Frutinho bem miúdo. Né? Muita chuva. Tem duas fileiras aqui de framboesa. A framboesa não está aquelas coisas, não. Ó. Era para ser para dezembro, ela já está com fruto. Ó. Tem uns aqui, mas muito pequenininhos. Ó. Tá vendo? Ó. Não dá nem para ver, assim. A framboesa é aquela que você tira e fica um oquinho. fazer um suco de framboesa com limão. Ó. Esse aqui. Ó. Vê. Ó. Ela está desmanchando até, ó. Por causa da chuva também. A framboesa é mais complicadinha. E muita abelhinha sem ferrão aqui. Ó. Uma bonita aqui. Ó. Tá vendo? Vê se a gente consegue. Ó. Tá vendo? A framboesa tem aquele oquinho. Né? Ó. Ó. Mais uma aqui. Ó. Que delícia. Bem. A framboesa é maravilhosa, gente. Vocês não fazem ideia. Combate os radicais livres. Ó. Tô dando umas cachoupas, mas tá vendo? Bem pequenininha. Ó. Tem mais uma aqui. Ó. Nessa época já era pra tá. Ele já tá colhendo. Ó. Um beijinho. É vela perto da Zamora pra vocês verem a diferença do tamanho. Ó. Do bação verde aqui. Como é que tá? É vilaca. Nosso jardim de mel. Ó quanto inseto diferente, gente. Ó. Ah. Isso é muito legal. É bichinho diferente de tudo quanto é tipo que você possa imaginar. Tem joninha. Tem música. Tem abelha com ferrão. Tem abelha sem ferrão. Tem abelha solitária. Tem borboleta. É muito, muito legal. Ó. Tem aqui uma. Ó. 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 A Mora. Quando ela tá pronta, quando ela tá bem pretinha. E a framboesa quando ela tá bem vermelhinha. Beleza, gente? Se você não é inscrito no canal, se inscreva Deixe o seu like Compartilhe Faça o seu comentário aí Que é bem valioso pra gente Tá bom? Fiquem com Deus Tchau